Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho três profetas das cripto, o Kiko, o Rico e o Jusco Brocas. Uns mais que outros. Exato. Boa noite. Boa tarde ou bom dia. Nós somos todos profetas, estamos aqui a anunciar coisas que vão tornar-se realidade. Claro, caso vocês ainda não tenham percebido e que muita gente mete em causa, faz parte. É verdade. É verdade. Tipo que dá lá um incêndio e tal. O Bitcoin, o Bitcoin não sabemos se vai ser moeda digital, se não vai, o que é que vai ser. Não, muita gente mete o Bitcoin, o próprio Bitcoin em causa, que acho que nós os quatro já demos como garantido. Certo. Estamos aqui a profetizar os Bitcoins. Os perfetas do Bitcoin. Perfeta do Bitcoin, olha, pode ser o nosso tipo. Exato. Então, essa semaninha foi interessante, fizeram muitas cenas? Muitas cenas, sim, algumas, mas o trabalho, além do trabalho normal, para comprar shitcoins, farming, tipo, mais do mesmo. Shitcoins é que estão em alta. Pá, o Ethereum está a bombar bem, não é? Mas pronto, o Ethereum já é um bocado batido. É verdade, esta semana... Já não lhe chamo shitcoin, já chamei. Esta semana é Ethereum e Doge, são as shitcoins da semana. Exatamente, exatamente. Doge também tem altas, é verdade. É desta vez que ele vai chegar a um dólar? Aliás, eu partilhei com um amigo meu o top 6 do Market Cap, vocês já olharam para ele hoje? Não. Então, é tipo, número 1 Bitcoin, número 2 Ethereum, número 3 BNB, número 4 Doge, número 5 Ripple, número 6 Tether. Pois é, pois é. Mas o que é isto? Vivemos ontem. Pá, o BNB tem altas, mas o BNB, tipo, já, está também meio altas, mas faz sentido, mas o BNB faz sentido, porque o BNB está a bombar nas horas. Percebo, percebo bem. Pois, o Ethereum está caro, só vai escurrando de uma para a outra, não é? Exato, é um bocado por aí. Pá, o Doge em quarto é muito bom, estou a curtir o BNB. O Doge ainda continua a ser meme, não? Ele chega, vai chegar ao topo e depois volta para os satoshis, ou vocês já não creem nisso? Pá, estás-me a perguntar se achamos que o Doge vai cair? Não, ele vai cair, vai. Vou perguntar se ele vai voltar a ver satoshis, menos 100 satoshis. Quanto? Quanto? Ah, claro, mano. Pá, quer dizer, claro não é claro, nada é claro, mas sei lá. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Pensa que nesta vez era diferente. A determinado momento o pessoal vai perceber que é Doge. É só o Doge, não é? É só o meme. E falando de coisas sérias, vocês esta semana viram o debate entre o Fred e o Bíter Constância? Claro. Todos. Sim, claro. Com pipocas. Com pipocas, mas foi... O que é que acharam? Começando pelo Riclus? Eu, sinceramente, achei que foi informativo o suficiente para as massas até. Gostei bastante das intervenções das duas partes, mas, sinceramente, acho que há ali uma divergência de fundo no que é que uns e outros veem como o melhor tipo de moeda. Mas, fora isso, achei que a opinião do Vítor Constância estava muito mais bem informada do que os tweets dele andavam a dar a entender. Ok. Resumo a minha opinião sobre o... Puxaste o mesmo, Fabrocas? Mais ou menos. Mas, achei que o Fred esteve muito bem. Achei que, pronto, mas isso já... Acho que ele já nos acostumou, pelo menos, na melhor opinião, a gente nos acostumou a conseguir explicar bem os conceitos de Bitcoin de uma forma não técnica. Acho que Constância, e do outro lado, tentou fazer uma coisa que não é que foi sair da sua praia, basicamente. Foi tentar falar da Bitcoin de uma forma técnica, explicar o que era a Bitcoin. Ou seja, ele abordou, entrou por um lado que eu não percebi muito bem porquê, mas pronto. Ignorando isso, fez críticas, algumas que são válidas, mas na sua maioria acho que é um bocadinho normal, que é de fletir, basicamente. A Bitcoin é usada para esquemas, blá, blá, mas depois, tipo, os bancos é que têm a maioria das transações legais, etc. Ou seja, é um bocadinho mais do mesmo, é a mesma conversa. Ou seja, eu não acho que da parte dele ele tenha acrescentado grande valor à discussão, mas pronto, é a minha opinião. Acho que o Fred teve, pá, teve bem, doçou várias armadilhas em que eles caíram e, pá, e pronto, basicamente foi o que foi. Pá, gostei sobretudo, como mais gostei, sinceramente, foi o pessoal aceso nos comentários. Acho que foi fixe de ver que, pá, que já há muita gente que está atenta a estes debates, estes, pá, não só o tapito do Bitcoin, mas também, tipo, a debates, pá, com malta que é mais dos meios tradicionais. Pá, e eu gosto de ver isso, acho que é fixe. Mas achas que quem está nos comentários, quem está a assistir, é o pessoal aqui da cripto, que já somos bastantes e quando há sim uma coisa destas vamos todos atrás? Ou também já é pessoal que está fora da cripto e tem curiosidade de ver o que é? Ah, pá, eu, pá, estas coisas usaria, pá, uma regra qualquer de 80-20, acho que se calhar no... Eu não sei quantas pessoas é que assistiram àquilo no total, pá, não faço ideia, mas, pá, presumo que uma parte significativa deve ser a malta de cripto, não? Mas, pá, mas repara, obviamente que há sempre a malta que segue aqueles professores, ou que é a malta da universidade, ou pá, não interessa, que vai ver o debate, não é? Ou seja, há sempre uma porcentagem, não sei qual é, grande ou pequena, de malta que, pá, que não conhece se calhar tão bem cripto e que, pá, que pode ficar informada, não é? Agora, eu acho que na sua maioria, provavelmente, quem estava a assistir àquele debate era pessoal que estava devolvido em cripto, isso também é fácil de ver, não é? Quantas pessoas é que assistem, em média, aos debates que eles fazem semanais, porque aquela é uma coisa semanal que eu percebi, ou mensal, ou whatever, ou seja, aquela é uma coisa que eles costumam fazer. Pá, basta ver qual é a média, não é? Só ver uma subida muito significativa, porque claramente é pessoal de cripto. Achas que foi um bom debate, Kiko? Acho que nisto concordo aqui com o que o Fubroca estava a dizer, porque acho que daqueles 20% é malta que, pá, viu porque segue o constância, ou seja, por que razão for, não é? Mas, se calhar, de esferas que não estão ligadas a cripto e nisso há de ter tido uma projeção interessante noutra pessoal que não está tão ligado. E depois concordo também com o que o Riclus disse, foi bom perceber que o Constâncio, desde aqueles tweets estranhos que ele tinha feito até agora, parece pelo menos ter aprendido qualquer coisa e percebido melhor o que é que é o Bitcoin. Pá, depois nada das opiniões dele me surpreendeu, não é? Alguém que esteve ligado sempre à banca e aos bancos centrais, tanto português como europeu não me surpreendeu e o que eu tirei no fundo foi daquilo que nós tínhamos estado a falar no episódio anterior, em relação às CBDCs e ao fim do dinheiro físico, pareceu-me que ele, no fim, deu a entender que é para aí que caminhamos. Ah, sim, sim. E acho que foi isso que eu mais interessante tirei até daquilo. O resto, acho que eles não falaram assim nada que, para nós que estamos mais ligados ao campo, não é? Não estamos, estamos atuados a ouvir, mas nesse sentido que aquilo terá chegado a outras pessoas, foi bom. Eu fico sempre na dúvida do que é que uma pessoa que não está ligada à cripto acha destes debates. Porque eles, quando não vêem aqui o nosso Crypto Café, a maior parte deles fica às aranhas com os nossos termos e é normal. E a nossa esperança é que eles vão continuando a ouvir e vão senteirando aqui do nosso parlapie. Eu acho que aí também, se calhar, dar uma pequena axiga, que eu conheço várias pessoas que ouviram o debate e que não estão completamente dentro do mundo das criptomoedas e que ouviram simplesmente por ser um debate do ISEG. Ou seja, eu acho que não é de descurar o alcance que aquela publicação teve. Aliás, estavam mil pessoas no chat, se não me engano, uma coisa assim do género. Portanto, aquilo que teve um alcance bastante grande e eu aí diria que não foi só, ou que não foi tão maioritariamente assim dentro do mundo das cripto. Isso é ótimo. É má gente. Também temos visto uma coisa interessante que é o preço, já estamos vindo a falar disto, atrai as pessoas e ultimamente temos tido cripto em tudo o que é meios de comunicação. É pá, tenho tido tanta gente nova à procura de informação, que é uma coisa mesmo parva. Eu vou pensar que já estávamos naquela altura do marketing que o canalizador vem perguntar sobre Bitcoin, mas afinal ainda não. Mas, olha, e a reportagem da SIC que a gente criticou na semana passada, devo-vos dizer que até foi bastante positiva para a publicidade. Achas que sim? Sim, não existe má publicidade. Exato. Há basicamente, eu acho que, pelo menos das pessoas com quem eu falei, que não conheciam nada do assunto, perceberam que aquilo era um esquema, a parte má da reportagem era um esquema tal e qual como os que existem, que não tem nada a ver com a criptomoeda, tal e qual como os que existem já é com euros, ou pronto, enfim, que já existiam antes das criptomoedas. E depois, por causa da reportagem, vieram-me com algumas curiosidades, pronto, perguntar algumas coisas. Mostrar interesse em investir em qualquer coisa. E qual é que costuma ser a pergunta mais recorrente? Eu quase sei que certeza qual é, mas... Epá... Eu vou dar-me à chega, que é... Pisa-te à chega. Onde é que eu vou meter o meu dinheiro? Diz-me aí o que é que eu ia de comprar agora. Exato. Não, por acaso, pelo menos no meu caso, até nem foi propriamente assim. Quer dizer, se calhar a maior parte até... Enfim, sabendo o que é que eu faço, perguntam-me... Então, olha lá, se eu comprar isso depois, tu guardas isso para mim? E eu... Epá, não. Se vocês compram isto, vocês é que são os responsáveis pela carteira. Vocês é que têm de guardar o dinheiro. Enfim, bate ali um bocado na tecla de que não é um investimento normal, que eu não faço investimento pelas pessoas. Isso é algo que acontece sempre. Tens que arranjar um banco, uma licença bancária, que é para fazer custódia. Não preciso da licença bancária para fazer custódia, mas sim. Epá, mas banco rico, os banco rico, os dava outro... Sim, também acho que sim. Também compreço. Sim, é que o banco está a pagar-te-se, não é? Qual é que é a pergunta mais frequente que te fazem? A mim? Epá, é os tokens, não é? O que é que eu vou comprar agora? Achas que vale a pena comprar isto? Pois é, é o que eu também vou ouvindo. É quase a pergunta do... Pois é, é um bocado isso, sinceramente, é o que o pessoal se interessa. Já tens a resposta ou ainda estás o trabalho de tentar dar uma resposta? Epá, depende, repara. Se forem pessoas que não estão... Sei lá, depende da proximidade, não é? É o que é, não é? Há pessoas que são obrigadas a responder, a outras que não respondem. Exatamente. É um bocado por aí. Sim, eu também me fazem muito a do... É boa altura para vender ou para comprar. Pois, exato. Se já chegámos ao topo. Epá, eu acho que a coisa que eu vou começar a responder, já tenho pensado nisto, é... Se não querem que eu responda a Moner, não me perguntem. Vou começar a responder a só Moner. Caguei. Exato. Acho que é um bom truque, não é? É um bom truque. E o resto das notícias que têm aparecido? Vocês têm notícias em português de meios de comunicação? Os meios de comunicação tradicionais? Sim, tipo jornais, isso. Jornais. Os médias. Os médias. Os médias tradicionais. Ainda não perdi a ser aquela notícia do Bitcoin, também, no STCM, que era muito boa. Em que os gajos só diziam as neiras, de início ao fim. Este mês também estava a partilhar com vocês há pouco, claro que vocês todos compraram a PCDiga, PCGuia, PCGuia, que tem um artigo extenso sobre criptomoedas, foi o tema deles deste mês, e que até está interessante. Eles te daram só o trabalho de fazer uma pesquisa valente para o artigo. Então, tem lá muita coisa bem escrita e outras coisas, pronto. Vamos atrás dos NFTs, os NFTs parece que neste bull market é que são a coisa mais apetecível. Nós temos que fazer aqui um NFT do CryptoCafé. Exatamente. E falam de mining, mining. 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 Mineração. Portanto, tem lá um tutorial para o pessoal aprender a minerar e ir minerar para o Nicesh, que é o que é engraçado. E minerar o quê? Para o Nicesh. Para o Nicesh. Ah, no Nicesh. Kiko, não falaste com eles para ir em minerar para o .xgmail.pt? Claro, mas eles nunca dão ouvidos, pá. Não, pá, também a outra pergunta que me fazem é se vale a pena investir em... Se vale a pena... E, pá, pois, essa é a pergunta mais comum, realmente, olha. Já, já. E, pá, aproveito para deixar aqui a malta que ainda pensa em investir em Ethereum para minar, pá, como se ainda não sabem, deviam saber, vai passar a POS e nessa altura vai deixar de ser minável. Então, por isso, pensem duas vezes antes de investir. É, pá, mas até lá... Até lá, pois. Até lá, até lá. Não estamos a meio do ano. Até lá, o preço também pode descer, mas, sim, pensei duas vezes. Pois. E quanto às outras também, neste momento de estar a investir em mining, tem que, pá, pensem bem, façam bem as contas, principalmente à luz que vão gastar e ao hardware, etc. É, pá, eu aí tenho uma resposta que é, pá, não queiram ser mineradores profissionais, que isso... Ou fazem a coisa pela vontade de fazer e de aprender, que é engraçado comprar seis a set gráficas, montar tudo numa caixa de cerveja e meter aquilo a minerar, mas é um investimento um bocado dispendioso e, pá, neste momento está a dar com o preço das moedas altas, mas aquilo de um momento para o outro deixa de dar e depois estão dois ou três anos a chorar que têm um investimento parado. Sim, ou pá, ou então se tem no intuito de aprenderem e de brincarem e por aí fora, é um bom... é um brinquedo engraçado e um óbvio há. Agora, nesse sentido de investimento, lá está. Para ser um investimento tem que ser numa perspectiva profissional. Isso é possível, mas é muito trabalhoso e envolve muita pesquisa e é altamente competitivo. Não é fácil de fazer. Certo. Eu acho que aí o mais importante, enfim, pelo menos na minha ótica, é... As pessoas pensam no Roy e deixam-se levar pelo Roy. Para quem não sabe, o Roy é aquela pessoa que nos diz quando é que vamos ter o nosso dinheiro de volta. Eu estava com o Roy. Pode ser. Gostei. Sim. E então, a maior parte das pessoas, ah e tal, é pá, isto daqui a sete meses eu tenho a minha gráfica paga. E o que eu tenho a dizer a essas pessoas é, é pá, se calhar, porque a mineração pode aumentar a dificuldade e depois ficas com a gráfica nas mãos por pagar. E é um problema, na minha maneira de ver. Claro. E depois, o argumento que eu vejo sempre é, é pá, eu quero minerar porque depois, com a moeda que eu vou tendo, vou vendendo. E eu, então, se é para isso, não vale mais a pena compras a moeda agora, com o dinheiro que ias gastar na gráfica. Exato. E depois vendes quando tu quiseres. Exatamente. É pá, minerar hoje em dia faz mesmo muito pouco sentido. Eu acho que é engraçado, eu já tive, já... É a primeira coisa que pensam é, bora, minerar. O problema é quando tu respondes isso, pelo menos é o que eu vejo, é que a pessoa, tu dizes, ok, passado sete meses podes ter teu investimento feito ou não e pago e porque é daí é lucro. E tu dizes à pessoa para ter cuidado e a pessoa não investe. E ao passar de sete meses vai-te dizer, viste, já tinha pago. Não, mas a maioria das vezes, ao fim de sete meses, lá está, o preço caiu para metade, a dificuldade aumenta o 10%. Tu estás a receber menos moedas e essas mesmas moedas valem menos. E essas pessoas depois sentem-se enganadas, dizem que isto é tudo um scam. Pá, eu prefiro avisá-las que é isso que vai acontecer. Mas que se calhar elas, se continuarem a minar por mais um ano e meio, ao fim de dois anos o preço volta a subir e nessa altura já tenham mais moedas, elas valem mais. E nessa altura se calhar conseguem não só ter o retorno do investimento que fizeram na gráfica, mas também um lucro extra. Pá, agora a maioria não está disposta a esperar dois anos. E se calhar, como o Riclas diz, comprarem as moedas e andarem a fazer umas brincadeiras de trading e tal, ao fim de dois anos até tenham mais moedas do que se estivessem a minar. Vai fazer o dollar cost average. Em lugar de comprarem uma rig, dividem a rig por 12 meses e vão comprando um bocadinho todos os meses. Exato. A moeda que tem. Pronto, agora eu posso dar o meu exemplo, por exemplo, com o Moneiro, que há 4, 5 anos fiz um investimento relativamente grande, que ao fim de dois anos paguei e que neste momento ainda dá lucros. Mas inevitavelmente houve uma altura, para aí há um ano e meio, que não te estavas a pagar a lexidade. Não, inevitavelmente eu passei muito tempo, principalmente ao início, a pagar a luz sem ter lucro nenhum, mas depois ao fim de dois ou três anos é que fiz o tal Roy, veio ter comigo, porque o preço tinha bombado o suficiente para vender moedas e fazer o return on investment, não é? Agora é um jogo que é a longo prazo. Sim, mas é como altcoins ou whatever, ou compras quando estão baixas e esperas que para venda conto ficam altas, não é? Tipo, o mining eu acho que é mais uma... Opa, é o que tu dizes, é um long-term game, não é? Tipo, e eu acho que é um bocadinho mais soft do que fazer investimento, tu também fazes isso porque, pá, também gostas de apoiar a rede, não é? Óbvio, óbvio. Fazem um caminho muito emocional, não é? Tipo, óbvio. Mas espera aí, isso é o Kiko, não é quem... Exato, não é quem está a entrar agora. Claro. Não, não, mas repara, mas... E quem está a entrar só com o intuito comercial, entrasco... Repá, não vale a pena. Exato, aí é outro jogo, não é? Claro, é um campeonato. Agora, se tu me dizes assim, eu tenho, opa, eu conheço um gajo que tem 500 capas para investir e não é preciso ser em Portugal, pode ser um país, pá, tipo, se tiver as condições em que é da terceira liberdade que tens muito dinheiro para investir, isso cará faz sentido, não é? Como um negócio, eu digo agora, pá, se é um gajo qualquer que vai meter mil pausas ou 10 mil pausas, pá, está bem, mas vale comprar um moelo. Ou lá está, pode ser uma forma de tu adquirires cripto sem, diretamente, estás a comprar cripto, não é? Porque estás a comprar hardware e investir eletricidade em cripto. Exato, exato. De uma forma indireta, lá, em alguns países isso pode fazer sentido, não é? Sim, sim, exatamente. Por exemplo, tu em Angola não consegues trocar quanzas por dólares, mas se calhar consegues comprar aziques na China. Exato, exato. Sim, sim, sim. Sim, é o que eu digo, há casos em que obviamente faz mais sentido melhorar, pá, mas 90% das pessoas que vão falar connosco, pá, não é o caso, pá, não é o caso. Claro, claro. É pá, quando é que eu posso escolher? 99. Já vamos fazer 1000% amanhã. Pode, pode. Pá, vão minerar o que é que agora está aí a dar. Assim, cria muitos tokens, muitos tokens. Louca não dá, louca está... É coisa fixa. Supply limitado. Supply limitado. Prima como qualquer shitcoin que se preze. Claro. Agora já não se mina, pá, agora é só staking. Agora é só farming, meu, exato. Já ninguém faz mideração, meu. Olha, eu estou a formar pandas na Binance Chain, que é top, que é divertido. O que é que tu precisas para formar panda? Erva. Depende do quê? Erva. Erva. Os pandas comem bambu, exato. Comem bambu. Isso. Também, por acaso, também o panda também tem bambu. Esta merda está giro. Pá, mas é do Bau. São os gajos do Bau que fizeram, tipo, um franchise na Binance Chain. Está giro. Está divertido. Um franchise. E há um franchise, meu. Um franchise incrível para moedas. Pá, é livre. Mas, se fosse ao doc dos gajos, sempre o franchise é épico. Mas, explica-me lá que eu sou mesmo novo nisso. Tu, na Binance Chain, tens de usar o UI da Binance. Não há outra... Não consegues interagir com a Chain. Opá, repara. Quer dizer, tens de usar o UI da Binance. Mais ou menos... Por acaso, é uma boa pergunta. Quer dizer, só ver um projeto que não se destrói. Não, não, mas repara. Eu não tenho de usar... Olha, este projeto, por acaso, até é um bom exemplo para explicar. Repara, eu aqui estou a fazer... Eu estou a dar liquidez, não é? Um projeto, mas que está ligado à Binance Chain. Mas não é... Eu não estou a fazer isto através do PancakeSwap. Ou seja, que é tipo a Uniswap da Binance Chain, não é? Sim. Nem estou a fazer isto, tipo, porque através da Binance... Tipo, isto é um projeto paralelo à Binance, não é? Os gajos fizeram um depoito de contratos na... Na Binance Chain e estão a... E estou a... E pá, não se cadê. Não se cadê, não se cadê, não é? O pessoal que participa através deste... Da pool destes gajos, basicamente não está a fazer através da pool da Pancake. Podes fazê-lo, mas não é obrigatório. Ou seja, dá para fazer depoito de contratos paralelamente sem serem, tipo, aprovados pela Binance, basicamente. Ok. Sounds cool. Yeah, yeah, yeah. Mas já agora, conseguem-nos dar os passos para conseguirmos fazer farming deste token? Sim, deste, especificamente. Sim, sim, é relativamente fácil. Deve ser igual para uma carreira deles? Sim, sim. Sim, vou fazer... Pá, geralmente os passos são os mesmos, que é desde... Pá, desde dar liquidez numa pool, ou Uniswap, ou PancakeSwap, ou PandaSwap, ou whatever que seja. Com o token. Exato, com o token mais alguma coisa. E pá, é assim, normalmente, tu tens sempre de dar dois tokens, tipo, imagina Ethereum e Panda, BNB e Panda, ou... Pá, whatever que seja o token, não interessa. Tens de dar um par, tens de providência a um par. Pá, agora, não é sempre necessário. Às vezes, tipo, com um token só, tu consegues também fazer farming, só que tens um... Pá, tens uma questão é que a partir da API que vais receber é mais pequena, não é? Tipo, pá, normalmente é um bocado por aí. Pá, mas os passos são esses, é dar liquidez e depois fazes check-in do token que tu deste liquidez, ou seja, quando estás liquidez, a uma pool tu recebes um token de liquidity providing, não é? Ficas com um token de representativos daquilo... Mas quem é que cria esse token? Qual token? Qual deles o liquidity? O token que recebes? Da liquidez, é automático, é o smart contract, não é? Quando tu envias... Ou seja, estás a refacionar esse token, quando ele é criado. Pá, é assim, normalmente é sempre através da inflação que o token é distribuído, não é? Isso é como todos os tokens são distribuídos, é normalmente através da inflação. Mas, pá, repara, tu... Ou seja, já percebi a tua pergunta, ou seja, tu queres aperceber do momento inicial, é isso? Sim. Ou seja, como é... Estou curioso para perceber que isso funciona, porque eu sinceramente ainda não... Não, 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 ok, é uma boa pergunta, ok. Tu tens duas hipóteses, ou vais ao mercado comprar o par de tokens que tu queres, certo? Panda e Ethereum? Por exemplo, ou Panda e BNB, ou whatever que seja, pronto, tu vais comprar o par ao mercado, ou então, estes gajos estavam a distribuir, tipo, no caso destes gajos e no caso 99% destes projetos, tipo, eles é que vendem os primeiros tokens, não é? Ou seja, há um smart contract que está a vender os tokens, por exemplo, do Panda ou do outro token que seja... Aqueles chamados IDOs, não é? Exatamente, através de um IDO, através de, pá, do whatever que esteja ao sistema, podem pôr-lo diretamente no Uniswap, mas os gajos que estão a vender inicialmente o token são... é o projeto, não é? São basicamente a forma que eles têm de se financiar. E depois tu... a liquidez é dada com uma parte dos tokens, ou seja, uma parte dos tokens que eles têm é, tipo, é guardada para liquidez, basicamente. Para este tipo de serviços que o pessoal está a fazer, que é basicamente chegar lá, dar liquidez e depois com o token de liquidez, vais colocar numa farm, basicamente. Ou seja, vais... eles têm tokens que servem para o pessoal que faz staking destes tokens de liquidez, basicamente. Mas tu, quando estás a fazer o farming, com os dois tokens, recebes um terceiro token. Exatamente. E que é um token de liquidez. Que é fascinário, é criado ou nada, através do contrato? Exato. Não é criado... Sim, ok, eu já percebi o que é que queres dizer. Sim, mas aquilo é um balanço de dois tokens, ou seja, quanto mais... os tokens vão aumentando dos dois lados... Repara, aquilo é sempre um token de inflacionário, que não tem limite, porque tu podes... O limite daquele token é o limite dos dois tokens que existem, estás a ver? Percebes? Ok. Mas isso não é... Repara, esse token que tu recebes é só uma representação, é como se tivesse um bilhete a dizer... Pá, eu sou proprietário destes dois tokens, estou aqui nesta pool. Ok, ok. É só um bilhete, basicamente. E depois trocas esse token? E faz staking deste bilhete, basicamente. Dás este bilhete ao projeto. Diz assim, pá, olha, eu faço... Eu dou-vos, tipo, este bilhete, dou-vos acesso a este bilhete e ao que este bilhete tenho o direito a receber. Faz a ver? E em troca. Vocês dão-me mais tokens vossos. Pá, basicamente é isto. É isto que tu fazes. E quem é que dá estes tokens? É o projeto. É o projeto. É o projeto. Estás sempre a merecer com o projeto de dois tokens? Claro, óbvio. Isso é óbvio, não é? Porque sim, o projeto está a partir de um smart contract. Tu podes verificar como é que eles funcionam, não é? Mas sim, mas obviamente que é um projeto que faz o set do smart contract e que decida essa distribuição. Pá, pode ser uma DAO, mas pode ser isso. E quando o projeto deixa de ter tokens para oferecer, deixas de fazer farming? Exato. Quando acaba a liquidez, acaba o forno. E aí segues para o outro. Segues viagem. Vais para a próxima. Exatamente. Vais para a próxima. E quando deixas de ter incentivo para dar liquidez, DAO PART deixa de existir? Pá, é assim. Pode deixar, não é? Quer dizer, um rug pull, por exemplo, imagina que tens um projeto que tem más intenções. Eles podem dizer, pá, nós damos-vos tokens. O que eles querem é receber até BNBs e Bitcoins, etc. E quando já estão satisfeitos, basicamente retiram isso da liquidez, não é? Os que receberam. E, pá, o projeto basicamente fica à mercê do pessoal que fica lá, basicamente. Mas já perdeu uma grande parte do valor, não é? Porque não tem liquidez. Não há forma fácil de trocar os tokens. Mas sim, isso pode ser um problema, claro, obviamente. Ok. Fiquem mais ou menos a interesse. Vocês têm alguma dúvida? Kiko e Riklas, entenderam tudo? Sim. Basicamente, sim. São projetos interessantes e experiências interessantes. Eu continuo a ter interesse. Atenção. Vejo isso na perspectiva, se eu entregar a senhora, claramente na perspectiva do pessoal que quer entrar para ganhar dinheiro. Não tenho qualquer interesse. Pá, mas sabes que... Aliás, eu não consigo ainda ter interesse nesse tipo de distribuição desse tipo de... Mas repara, mas isto é que o interesse disso aqui, por causa disso aí, estou de acordo contigo com o Estado de dizer, pá, normalmente isto é um método de distribuição apenas. Ok? Tipo, eu acho que é a forma mais falsa de ver isso. Mas o que eu acho que é gira aqui é que depois há mecânicas interessantes que são criadas em termos de contratos por causa destas farms. Ou seja, não só em termos de distribuição, mas, por exemplo, em termos de locks. Ou seja, o tempo que tu ficas com os tokens presos e como é que eles ficam presos ou se vão todos diretamente para ti. E depois, tipo, a interação entre os vários tokens que os projetos podem ter. Então, depois, pá, tu podes criar vários tipos de smart contracts com incentivos diferentes. Ou seja, podes criar vários smart contracts com tokens diferentes que têm que, entre eles, basicamente, tu consegues depositar ou converter um tipo de token no outro. Nesses smart contracts específicos, pá, aquilo pode criar, tipo, um tipo de jogo diferente que faz com que esses smart contracts, quando interagem uns com os outros, basicamente, tenham uma mecânica, pá, de incentivos que é, pá, que é tipo um jogo, basicamente. Que é tipo um jogo de farm, basicamente. Pá, isso é interessante. Pá, quer dizer, para quem acha piada, basicamente. Mas, pá, mas é divertido porque estás, tipo, à procura da yield máxima que consegues receber. Mesmo, às vezes, dentro do próprio projeto. Que é giro, não é isso? Eu, pelo menos, acho que é interessante. Mas, sim, mas é sempre à procura de uma yield, basicamente, sim. Sim, o teu incentivo nunca é ficar no projeto. Ah, pá, depende-se. Mas isso é que é o ponto. Depende, sabes? Porque se tu imagina, olha, por exemplo, só porque é a mesma coisa que o Bau. O Bau é outro projeto, não é térreo, mas, essencialmente, é o mesmo projeto. É a mesma equipa. Eles criaram uma mecânica gira em que tu tens, por exemplo, tens uma API ridiculamente alta. Imagina, tipo, 10 mil por cento ao ano. Pá, é ridiculamente alta. Mas depois tens um lock, tipo, de 95% dos tokens. Ou seja, tu vais receber os tokens, só que vais recebê-los num período, tipo, ao fim de 3 anos. Ou seja, resolve esse problema que tu estás a dizer. E no caso deles até resolvem, pá, outros problemas diferentes, mas pronto, outros que é gira é. Tu quando fazes um depósito para uma farm, se tu tentares tirar no mesmo bloco, tu ficas com, pá, 100% ou perto de 100% de flash. Para quê? Para tu evitares, tipo, flash-flowers. Para evitar que o pessoal consiga fazer um empréstimo com, pá, sei lá, milhões de etéreos, tipo, num bloco, para retirar a máxima yield daquele bloco. Pá, ou seja, o que eu te digo, estes smart contracts desenvolvem tecnologia que é para que é brutal. Só que lá está, tipo, neste caso é só a procura de uma API, mas isto poderá no futuro ter utilidades muito diferentes, estás a ver? E é isso que eu acho piada, basicamente. Mas tu vejas alguma utilidade já ou ainda estás só na especulação do que poderá vir? Opa, neste momento, repara, neste momento até vejo uma utilidade, porque tu, o que estes gajos fizeram com este tipo de smart contracts é, conseguem oferecer uma API ridiculamente alta e conseguem garantir que tu não tens, tipo, nenhum tipo de, pá, crash ridiculamente grande porque o pessoal está a vender tokens à balda, estás a ver? A distribuição é feita ao longo de um grande tempo. Exatamente, ao longo de um muito tempo. É, pá, está interessante, para fim, porque eles conseguiram, basicamente, financiar-se ao longo, tipo, no long term e garantir que as pessoas ficam locked naquele projeto durante muito tempo. Pouco é interessante, basicamente. Mas, além disso, o que é que o projeto oferece mais? Além desse jogo? Opa, neste momento... Não, sim, neste momento é um bocado só isso, estás a ver? É tipo, são vários tipos de contratos que têm interações diferentes com tokens, diferentes suportes, tipo, basicamente, converter uns dos outros e aquilo tem, pá, tem propósitos diferentes, mas é tudo à base de uma API, estás a ver? E à base de locks, basicamente. Sim, é um bocado por aí. Ainda, ainda. Isto é bastante engraçado, quer dizer, temos os mineradores por baixo da rede, a lutarem entre si para obter tokens, por sua vez estão a suportar contratos que estão a lutarem entre si também para obter tokens. Exatamente, é um bocadinho, é literalmente isso, mas é literalmente isso. Sim, eu acho giro, mas... Ah, não, tenho de voltar a ouvir, muito sincero. Alguém conhece isto de segunda vez sem ser só eu. Opa, eu entendi, eu entendi mais ou menos, também vou voltar a ouvir, e os nossos ouvintes, se tiverem questões, mandem-nos que o nosso amigo Fobrocas, ele perceba da coisa. Ah pá, sim, a explicação eu sei que não foi muito boa, mas também não estava a esperar de falar isto de hoje, por acaso, nem tinha pensado nada, preparado nada mentalmente, basicamente, para explicar isto. Mas pronto, mas pá, olha, espero que a explicação seja mais ou menos lógica. Pá, e se tiverem perguntas, claro, podem-se me colocar. Mas no episódio em que a gente fala mais disso, ou que tínhamos convidados que também gostam de fazer isso, a gente há de abordar outra vez o tema. Ok, parece também, porque é o que eu estava a dizer, eu estou completamente a leste deste mundo, e se calhar vou continuar, mas é interessante saber o que é que se anda a fazer, e acho que os nossos ouvintes também gostam de andar informados, aliás, eles certamente andam mais informados do que eu. Sim, pois. E este desconhecimento. Sim, eu acho que isto aqui é, eu acho que o ponto interessante deste tipo de mecânica é mesmo a distribuição, basicamente, ou seja, o facto de conseguires incentivar que a comunidade fique no teu projeto e não esteja constantemente a sair para o outro. Estás a ver? Eu acho que isso é giro, basicamente. A descoberta desse sistema. Ok, eu aí consigo entender, mas depois o token continua a ser só um token. Não, não, pá, claro, tem sempre o objetivo de governança, ou seja, tipo, tudo o que é de alterações e de novas funcionalidades e distribuições, isso é tipo um token também de governança, porque tu podes participar na DAO, basicamente. Pá, mas pronto, mas isso aí, eu já estou quase como assumido que estes tokens têm sempre um intuito de governança, basicamente. Ok, porque tens uma DAO em que participas. Mas pronto, mas sim, mas pá, mas isso é como tudo, não é? Pá, uma pessoa pode achar a Ethereum ou não interessante, pá, pelos projetos que lá estão, pode achar, não é? Pá, eu concordo contigo, acho que ainda há muita coisa que, pá, ou seja, isto ainda é tudo à volta de uma API, é tudo um bocado, tipo, à base da inflação do token. Mas eu que eu te digo, acho que estas mecânicas, um dia que sejam aplicadas em projetos diferentes, pá, podem ser super interessantes, estás a ver? Mas elas para serem descobertas têm de ser através da ganância, basicamente. Sabe, sabe, sabe. Sim, e ajudam a testar limites, por exemplo, na rede e na própria tecnologia e até que ponto é que dá para chegar. E lá está, e já estás a para coisas dentro de coisas, dentro de coisas, não é? Tipo, o Ethereum em si já é isso, não é? Exatamente. E sim, acho que eu não tenho particular interesse, não é? Mas se calhar devia, não é? Mas que a gente fala que tenha, não é? Claramente, sim, e claramente dá para ganhar dinheiro, não é? Agora, acho que daí, não se calhar diretamente, mas indiretamente vai surgir coisas interessantes e depois podem ter aplicações mais úteis, entre aspas, a um ponto real lá. Sim, exato. Isso que estavas a dizer, de obrigar os utilizadores a manterem-se na rede. Ou seja, daqui a três anos eles são obrigados a estar na rede porque estão até em tokens. Exato. Isso é um problema das moedas que estão só assentes em mineração. Claro. Ao início, tem muitos tokens a serem distribuídos para toda a gente minerar, era assim que era em 2014 e por aí fora, e depois, a partir do momento que aquilo deixa de compensar, vão para outro projeto e o projeto morre. E repare, isto aqui tem uma vantagem diferente, é que além de teres essa mecânica de teres de ficar lá preso, eles, por causa disso, conseguem desenvolver outros contratos e outros tipo de mini-projetos lá dentro, que te fazem ficar lá e querer utilizar os tokens dentro daquele ambiente, não é? É o que eu acho que acaba também por ser muito interessante. Mas, no fundo, como aumento disso em relação ao mining, também é verdade. E quem é que ficou e em que projetos, não é? É no Bitcoin, mais meia dúzia, é em que o Rota continua a minar porque o preço sobe e compensa. Claro, claro, claro. E continua a fazer sentido, não é? Sim, sim. E isso ajuda também, entre aspas, ganância, a separar os projetos. Aqueles que valem a pena ou não minar. Eu e tudo de acordo com o vós. Não, não, mas repara, eu estou 100% de acordo convosco que, pá, à partida, pá, 90% destes projetos de farming e agora é, pá, ou que tem um modelo de distribuição de farming, pá, também vão desaparecer, não é? Porque mesmo com locos, mesmo com isto e com aquilo, pá, as comunidades movem-se, não é? Mexem-se de uma para a outra, se não ficar, se não crescer, tipo, morre. Basicamente é o que eu quero dizer. Sim, sim, sim. Sim, é a lei do mais forte, não é? Rico, acabei de encontrar uma resposta que é para dar ao pessoal também perguntar onde é que há de minar. слушá-lhe. Então? Passas-lhes a dizer, agora minerar, não é o que está a dar, o que está a dar é farming e yields e eu não percebo nada disso, portanto, desarrasca-te. Exato Portanto investiga Exatamente Está aqui o contacto do Fubrocas Um abraço Exato Fota aí ao Fubrocas Vamos para o Jardim Já tem o meu voto soltado Fubrocas Arroba criptocafé.pt Parabéns Podem mandar para esse meu Não existe Exato Mas eu queria já Aqui um anex Rapidamente isso Passa a existir Fuck Tinha aqui uma coisa Para ligar ainda ao Constância Que ele falou Ah Pronto Vamos Gostar Se é que está a ouvir isto De certeza Claro Ele estava tão bem informado Porque é louco Vamos deixar Tom Agildes Um bocadinho de lado A marinar para o outro episódio Que eu agora fiquei aqui E vou já estourar Os meus maneiros todos E queria só Dar mais uma nota final Que era A questão Uma questão que o Constâncio falou Eu tinha aqui a nota Para falar Que é Este pessoal mais ligado A economia Fala sempre Da inflação Não é da inflação Da deflação Que o Bitcoin traz E do prejudicial Que isso pode ser Para a economia Nós também já Falámos disso por alto Eu e o Rico Estivemos também Num webinar Há uns tempos E isso também foi Posto em causa Que a deflação É uma coisa Má para a economia Eu gostava De ter cá Um economista A falar connosco Porque tenho realmente Interesse em perceber Quais são as implicações Todas disso Eu se quiseres Eu já tinha mandado Mas eu posso mandar outra vez Eu tenho um artigo Sobre isso Basicamente Sobre as implicações Do sistema desinflacionário Não Tipo Há vários pontos Na economia De vários países Em que isso aconteceu E não houve problema Nenhum para a economia Até pelo contrário Houve um boom económico Tipo deflação Ou desinflação Que é o caso do Bitcoin Não é Calma Deixa-me acabar Tu podes contradizer À vontade Não tem problema Mas pronto Porque isso obviamente São perspectivas E pontos de vista Repara Tu até podes ver Pelo preço da tecnologia Não é porque A tecnologia fica mais barata Que tu consomes Menos de tecnologia Muito pelo contrário Isso é logo Um ponto óbvio E isso aplica-se Para quase tudo Não é porque o teu dinheiro Fica mais Porque o teu dinheiro Vale mais amanhã Que tu vais deixar de gastar Isso não faz sentido Absolutamente nenhum Nós somos seres irracionais E o nosso consumo É absolutamente irracional E o argumento Que nós não vamos Consumir amanhã Porque O meu dinheiro vale mais Parte do ponto Que nós somos seres irracionais E isso é estúpido Porque não somos Basicamente Por isso Isso é como tudo na vida Ou seja Quem tem Bitcoin Vai gastar Bitcoin Podemos dizer que Gasta mais Gasta menos Mas gasta Basicamente Não é porque eu sabia Que a Bitcoin Vai estar mais cara Daqui a 10 anos Que eu vou deixar de gastar hoje Ok A partir de eu vou guardar Mais Bitcoin Mas vou gastar Não é mesmo A Bitcoin que eu tiver de gastar Mas existe uma retração Que nós vemos Tanto tu Como eu Como qualquer um aqui Tende a retrair-se A gastar a cripto Porque temos A noção Que daqui a 5 anos Vai moler mais Sim, sim Mas tu reparem Mas isto é agora A capital utilidade Também ainda é muito grande E ainda não está assim Tanta gente na cena Não é só isso Não é só isso Reparem Isso depende do ponto de partida Depende do ponto de partida Exatamente Depende de quando é que tu investiste Claro O Max Keiser está a se cagar Para a Bitcoin que gasta Tipo em um conjunto de outros Gastam-se a cagar Para a cripto que gastam Porque já investiram há tanto tempo Porque já é irrelevante Já tem tanto dinheiro Que é absolutamente pronto Ou seja Depende do ponto de partida Pronto Isso aí acho que também é um bocado óbvio Que isso aplica-se a realidade Mas lá está Depende da tua realidade Mas pronto Mas Riklas Tu ires dizer qualquer coisa Há bocado E eu estava a acabar a ideia Mas agora gostava Sim Ia só contrapor Na questão Dos vários casos Que houve na história Em vários países Em que a deflação Acabou por ser Algo benéfico Penso Estou a fazer uma boa caracterização Do que tu disseste Contraponto com a grande deflação No Japão Em 1990 Que foi a maior crise De moeda soberana Que houve na história Eu acho que convinha Enfim Existem muitos pontos Em que nós vamos Para Ao padrão louro Exatamente Eu ia dizer Mesmo naquele YouTube Onde a gente teve Que era do Partido Livre Exatamente Em que houve Alguém que falou Na perda do padrão ouro E Ou melhor Porquê que o padrão ouro acabou E como a economia melhorou Depois do padrão ouro acabar Eu contrapus um pouco Dizendo que Nos anos anteriores Até tinha havido Um boom económico Na última década Ou nas últimas duas décadas Antes do padrão ouro Acabar Mas depois a pessoa Também me respondeu bem Que foi Já agora Para quem não sabe Estamos a falar De 1930 Eu não quero estar 33 33 que acabou O padrão ouro Pronto Exatamente E temos os Loucos anos 20 Nos Estados Unidos Exatamente 1910 e 1920 Que foi um boom económico Enorme Até ao crash 1929 Portanto Houve aí uma grande Prosperidade económica Durante o padrão ouro Agora Essa pessoa também Returquiu bem Que antes disso Havia padrão ouro Já há muito tempo E o século 19 É conhecido Pelo século Da longa recessão Em que a economia Dos Estados Unidos Esteve sempre Pré-recessão Durante o século 19 Portanto É preciso ter Estas afirmações Estas leituras históricas Como um pouco Como um grain of salt Porque Enfim Pode correr bem Numas alturas E noutras não E às vezes Falta um pouco Do contexto Não Eu só estou 100% De acordo contigo Atenção Mas repara Que os pontos Que eu mais me foco Pelo menos Na última Na última peça Digamos que eu escrevi Sobre isso Que eu procurei Um período Na história Até foi nos Estados Unidos Porque pronto Como é a maior economia Foi que eu tentei Focar-me mais Mas claro Que há aqui Um ponto comum Que é Porque não foi só Nos Estados Unidos Que eu encontrei Este facto Esta causalidade De deflação E boom económico Mas não havia Bancos centrais Ok Havia free banking Que era um sistema Um bocadinho diferente Do que temos hoje Por isso eu também Estou de acordo contigo Claro que há Não havia bancos centrais Estás a falar Em que altura? Ou em que país? Eu não me lembro dos anos Eu acho Consegues? Consigo-te identificar Que foi nos anos Pré-revolução Se eu não estou em erro Eu tenho agora De procurar O artigo Mas para todos os anos Mas eu não Porque Por exemplo A questão Quando deixamos de haver Quando deixou de haver O padrão ouro Já havia bancos centrais Em todos os países Ou seja No início do século Sim, sim Estou a falar antes 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 Estou a falar no período Para a revolução Por isso já foi Há Há quase 200 anos Talvez Sim, sim Há 200 anos Qualquer coisa assim Peraí Depois Agora quero dizer Quais é que foram os anos Mas lá está É muito difícil Comparar Mas é de bancos centrais Basicamente Isto é o meu ponto Certo, mas lá está Nesse século É um pouco Estranho Dizer-se que isso foi bom Porque Houve uma recessão Durante todo esse século Nos Estados Unidos Mas isso é Mas espera Mas durante que século É que houve uma recessão Durante um século Século XIX 1800 e Então mas como Mas não foi Durante um Mas isso eu acho estranho Porque foi nessa altura Que foi Que houve a revolução Industrial Foi no final Do século XIX Digamos 1800 e qualquer coisa Em termos económicos Houve uma grande recessão Procura a longa recessão Se procurares Pá Eu acho que Deve haver alguma coisa Mal contada Mas eu Também não estou Em posição de dizer O que é Por isso também Não vou apontá-lo Sem conhecer melhor Os fatos Mas olha Falando das datas Eu digo já Foi 1865 e 1900 Padrão ouro Não Pera Desculpa Desculpa Não Não Pera E há 1865 e 1900 Exatamente Exatamente É isso mesmo Século XIX Olha É literalmente No período Que estavas a dizer Que houve uma grande recessão Nos Estados Unidos Ou seja Os dados que eu acompanhei Foi entre 1865 e 1900 Ou seja Século XIX Eu até posso partilhar o artigo Mas por exemplo O real GDP Ou seja O PI per capita Em termos reais Tipo Aumentou 401% Durante este período Ou seja Tipo Claramente Não estamos num período De recessão Nesta altura Se calhar Antes Podíamos estar Não tenho Não tenho os dados Aqui para ver isso Estou-te só Dizendo o período É que Lá está A longa depressão Foi toda Durante o século XIX E é É isso Que me É que Eu estou literalmente A ver a tabela Das depressões No século XIX E é ano sim É não uma depressão De 20% 30% Na economia Há aí qualquer coisa Que não bate certo Ou seja Olha Eu até te digo De onde é que são os dados Isto é tudo De um estudo Do Samuel Do Samuel Williamson Desculpa Do Williamson Que é What was The US GDP then Measuring world 2020 Ou seja Pá Já és tudo um economista Basicamente Que é o Do Williamson E basicamente Todos os dados Como o CING São desse gajo São desse livro E pá E claramente Que mostra Que não estás Muito ao contrário Ou seja Pá Muito pelo contrário Tu tens o Consumer Price Index A cair exponencialmente O GDP aumentar Tipo Os salários Aumentarem Tipo Whatever Tipo Não sei Não parece Seja um período Que são Pelo menos Neste período Agora Antes disso Talvez houve Não vou dizer Que não houve Mas pronto Mas parece-me Pelo menos Durante estes 40 anos Mais ou menos As coisas estavam bacanas Estás a ver E talvez Talvez com uma economia Deflacionar Essencialmente Isto é um tema Bastante interessante Pois Eu não tenho Eu não tenho Conhecimento suficiente Para argumentar Muito sinceramente Vamos arranjar Alguém que queira Viver falar disto Connosco Eu também estou Interessante Porque isto é Eu acho Um dilema Engraçado Mas não é que eu discordo Que o Ray Cleus disse Porque o que ele disse Eu 100% subscrevo Que é a cena das nuances E de obviamente Isto não se aplica A todos os casos Coisa mais instável Sim, sim Já agora Eu acho que esse É que é o ponto Para quem nos chegue Se quiserem Um ótimo documentário Sugiro O Princes of the Yen Os Príncipes do Yen Ok Que fala Ou que explica Toda A deflação Nos anos 90 No Japão Que foi escrita Pelo Richard Werner Que é também Um grande economista Foi a pessoa Que deu o nome Ao Quantity Vising Portanto Recomendo a verem Já agora Olha Vou-te meter aqui A cena Que eu estava a ver Das recessões Para depois Dar-lhe uma lista de olhos Não, não Yeah, top Eu Yeah, yeah Boa Mas realmente Yeah Pois é de ver essa lista Mas realmente Olha, neste período E pelos dados Que são dados oficiais E atenção Que isto aqui é um Os dados que o Gasto Foi buscar Foi ao O Labor Studies Tipo ao Instituto de Trabalho Dos Estados Unidos Pronto Ou seja É uma fonte Que à partida É fidedigna E é o que eu te digo Neste período O CPI Ou seja O Consumer Price Index Com o índice de consumidor De preços Caiu Exponencialmente E o PIB Isso é ótimo É tipo Tu estás a ganhar Tipo a dobrar Basicamente O PIB O PIB O PIB Era moeda Era moeda fiduciária Mas pronto Era um sistema Um bocadinho diferente Que era free banking Ou seja Tu podias Um banco Eu podia criar um banco Alguém depositava lá Eu é que definia as minhas reservas Eu é que definia essas merdas todas Depois era com base na confiança Basicamente Não havia tipo Um banco central A definir a atividade Digamos assim E podias imprimir Não é? Sim Claro Há vontade Agora Depende Volte a isso Volte a isso Sim Tinhas rases Tinhas rases Exato E não era só A questão dos rases A questão é Não havia salvaguardas Se fizesses merda E toda a gente Quisesse o dinheiro Ao mesmo tempo Foste Basicamente Se pensarem Agora voltamos a isso Num cripto É o que acontece agora Claro E eu acho que é bom Vamos sempre para a volta Vamos sempre para o mesmo Deixar aqui um apelo Aos nossos ouvintes Que se quiserem discutir Este tema connosco Nós temos toda a vontade De discutir com vocês Ou se conhecerem alguém Que queiram recomendar Estejam à vontade Podem nos contactar No telegrama Ou no nosso mail Geral Arroba Criptocafé.pt E já agora Vamos Deixemos só fazer uma adenda Eu depois No IPD Partilho Aquele artículo Que eu também partilhei Que eu fiz Se alguém Se alguém Decider o trabalho De ver aquilo Que aquilo é grande E tiver a paciência Encontrar algum erro Na minha lógica Indico também Porque eu também Ficava agradecido Porque realmente Eu também te digo É um tema Que me interessa imenso Sim Isto é bastante interessante E sempre Como se discutir Cripto Com o pessoal Da velha guarda Eles falam disto Portanto Claro Nós temos todo o interesse Em perceber melhor isto Claro Ok Então Para esta semana Estamos bem de temas Fubrocas Lembraste-te do dilema Para esta semana? Sim Quer dizer Não é bem bem de dilema Mas é uma questão filosófica E é a seguinte Como é que eu ia te colocar Deixa-me pensar Eu até acho que já tinha Já tinha dito isto uma vez Mas já não me recordo Mas pronto Não foi mal Ou seja Nós quando pagamos Uma fee Aos miners Nós estamos a pagar Uma fee Aos miners Para eles Garantir a segurança Da rede Ou para eles não Atacarem a rede Ou seja Deixa-me colocar A questão de outra forma Ou seja Quem é que são as pessoas Que podem atacar a rede? Mais que os miners Os donos das pools Ok Pronto Sim Miners Donos de pools Pronto Vamos acolher Essa malta num grupo Só para ser mais simples A questão E os próprios Apesar de serem diferentes Pronto E os próprios debes Se for uma moeda pequena Aliás Estás a falar do bitcoin Ou qualquer shitcoin? Tá Vamos falar de bitcoin Mas pode ser qualquer uma Que seja Se for bitcoin Isto é muito difícil Por favor Basicamente Ou seja Meter um código malicioso Na rede Não é só isso É tipo Ou seja É um bocado de filosófico No sentido em que A partir daqui As pessoas que podem Atacar a própria rede São os miners Elas é que têm o Ashweight Para fazê-lo Se quiserem A partir Sim Sim Mas não têm Um incentivo Não é? Certo Porque Todo o trabalho Que está para trás É desfeito Num instante Certo Concordo Em que o ataque É bem sucedido Por isso Não têm um incentivo Acho eu E sabes que a resposta A tua pergunta É Mofi Não, não, não Mas a gente paga-lhes Então para quê? Para eles Segurarem a rede Ou para eles garantirem Que ela é segura? Para não atacarem Ok Para não atacarem Sim, sim Para outros não atacarem Para outros não atacarem Não é? Para o outro Ou seja Eu diria que nós lhes pagamos Para eles não atacarem Não, eu acho que nós lhes pagamos Para eles garantirem Que outros Não ataquem Ok Pá Esta é a minha perspectiva da coisa Opa Não é fácil Certo Não é fácil Porque Também depende Depois de qual é Que é a capacidade Que eles têm Em criar um conluio Que pudesse atacar Ou seja Nós pagamos Para eles não terem Incentivo de atacar Ok Ou para serem compensados E não atacarem Porque basicamente O que tu estás a dizer É Então imaginemos Que no final Dos dias da Bitcoin Sim Que Não há FIIs Mas é mesmo Torna-se Pronto Torna-se mais Não há subsídio Neste caso Certo Nessa altura Só há FIIs Só há FIIs Peço desculpa Não há subsídio de mineração Enganei-me Nessa altura Torna-se mais Apetecível A quem minera Atacar a rede Do que Por exemplo Prover a sua segurança Não é? Que é uma questão interessante Não sei Não Acho que Eu respondi Dizendo que Falta-lhes esse incentivo A não ser A não ser Que seja um miner novo Que aparece E que quer atacar a rede Os que já lá estão a minar Há anos Têm pouco incentivo Para atacar a rede Porque todo o trabalho Que eles fizeram para trás É desfeito Sim Mas isso No dia em que o ataque Força Não depende do incentivo Imagina que o incentivo Fora da rede é maior Não Mas o problema O problema Desse ataque Não é? É que no momento Em que tu fazes Esse ataque O bitcoin perde valor Não é? Claro Mal o mercado Já percebe O bitcoin Imagina que os mineradores São pagos 3 trilhões Para atacarem a rede Exatamente Por exemplo Para destruir o bitcoin Para destruir o bitcoin Sim Exatamente É difícil Lá está Pagar Isto Considerado Não Acho mais difícil É convencer O número de pessoas Diferentes Que é preciso convencer Exato Um colúio Exato Concordo Agora Em teoria Podias convencer Três operadores Das três maiores pools Exato A fazer um colúio Mas aí Os miners Podiam saltar fora das pools Exatamente Sentirem Agora Ninguém no fundo Tem este incentivo Todos eles sabem Que no dia a seguir Ou nas horas a seguir O bitcoin perde quase O valor todo Mas O incentivo Para fazer E o Ethereum Classic Sofreu vários ataques Sim Sim Mas eu ainda não percebo É Porque é que eles Não estão a suportar a rede Porque o Ethereum Classic É o futuro E vai dominar Não porque a rede tem valor E existe pessoas Que querem que a rede Continue a operacionar Sim Basicamente os mineradores Estão lá porque recebem dinheiro Claro Sim mas Eu não percebo O incentivo é dos Que não lá estão Para continuarem No sentido em que Se a rede não é segura O que é que nós estamos É tentar Encontrar mais blocos Com o vizinho Sim sim Claro 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 Eu só gosto desta questão Porque filosoficamente Tipo Eu sei pensar nos Menos como sei lá Tipo aliás Filosoficamente Pensei Tipo Quem é que pode atacar Uma rede qualquer Da bitcoin Por exemplo A partida É quem está a minar a bitcoin Se quiser Se quiser Não é que seja Racional Tipo fazer isso Mas Quem à partida Pode atacar a rede Quem é a minera Sim Sim Resta saber É se tem um incentivo Para não é Claro Acho que mais rápido Tinha incentivo Para quem não estiver A minar Do que Propriamente Quem está Sabes que isto faz-me Pensar no mining Como tipo Como nós estávamos A pagar tipo A máfia Como o Piso Não é Como pagavam Na Itália Tipo pagar a máfia Para nos proteger Entre aspas Estamos a pagar os mafios Não Porque em teoria Pelo menos Quando a coisa Foi pensada O Satoshi Um CP Um voto E toda essa Brincadeira Em teoria Isto estava Tão descentralizado Que era Daí que vinha A força Tu tinhas mesmo Que convencer Muita gente A fazer um coluio E isso não é fácil Não é Volta na tua ideia Kiko De que os mineradores Se atacarem a rede Estão-se a queimar A eles próprios E se calhar Faz mais sentido No bitcoin Do que por exemplo No monero Porque se eles Queimarem a rede Ficam com uma carrada De coisas Para encostar Para fazer calça Da porta Os jazigos Só sabem Para aquilo Exato Ou seja Nesse sentido Os miners De bitcoin Estão mais Incentivados A não fazer As neiras Exatamente Mas em teoria O monero Está descentralizado Muito mais Descentralizado Para ser muito Mais difícil O contrário Mas sim Se teorias Boa Boa Pergunta Filosófica Para a semana É o Kiko Já sabemos Qual é o Kiko E por esta semana É tudo Até para a semana E não se esqueçam De nos seguir Na vossa Plataforma favorita Seja ela Qualquer podcatcher Spotify Youtube Ou Library Entrem na nossa Comunidade crescente No Telegram Ou sigam-nos no Twitter Em CryptoCafePT E partilhem este episódio Com os vossos amigos Até para a semana Até para a semana